John Constable foi um renomado pintor paisagista inglês, nascido em 11 de junho de 1776 e falecido em 31 de março de 1837 em Londres. Ele é amplamente reconhecido por suas paisagens que capturam a beleza natural da Inglaterra, especialmente da região de Suffolk e do vale do rio Storr, em uma área que ficou conhecida como Constable Country. Constable nasceu em uma família de moleiros próspera. Seu pai, Golden Constable, possuía vários moinhos e esperava que John seguisse no negócio da família. No entanto, Constable demonstrou interesse precoce pela arte e, com o incentivo de amigos e familiares, decidiu perseguir sua paixão pela pintura. Em 1799, Constable engrossou na Royal Academy of Arts, em Londres, onde estudou e desenvolveu suas habilidades artísticas. Influenciado por artistas como Thomas Gainsborough e Claude Lohan, Constable desenvolveu um estilo distinto, caracterizado por um uso vibrante da cor e uma tensão meticulosa aos detalhes da natureza. Entre suas obras mais famosas estão The High Wine, 1821, Deadham Valley, 1802, Salisbury Cathedral from the Middles, 1831. The High Wine é talvez sua pintura mais icônica, retratando uma cena pastoral com um carro de feno atravessando um rio em um dia ensolarado. A obra foi exibida no Salão de Paris em 1824, onde ganhou uma medalha de ouro e consolidou a reputação internacional de Constable. Apesar de seu reconhecimento tardio, Constable enfrentou dificuldades financeiras durante grande parte de sua vida, pois suas obras não eram tão apreciadas na Inglaterra quanto na França. Ele também sofreu perdas pessoais, incluindo a morte prematura de sua esposa, Maria Bicknell, em 1828, o que teve um profundo impacto em sua vida e obra. John Constable é lembrado como um dos maiores pintores paisagistas da arte ocidental, cujo trabalho não só capturou a essência da paisagem inglesa, mas também influenciou gerações futuras de artistas. Seu legado perdura com suas pinturas sem desribidas e museus e galerias ao redor do mundo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti